Ana, Elisabeth, demais colegas, com prazer que damos início a mais essa rodada das sessões do evento Comunicações História de Educação, promovido pelo STED-BR, que está aí, está sendo gerado em videoconferência e com transmissão pela internet para todos os colegas que quiserem assistir e participar. Para aqueles que estão diretamente conectados, como os colegas de Vitória da Conquista, a participação poderá se dar online, brincando aí com a Ana, ao vivo e a cores. E a Ana está toda colorida. E os demais poderão estar participando através de mensagem para o e-mail do grupo, que foi amplamente divulgado pela lista. Mas, sem maiores delongas, todas as atividades deste ano estarão vinculadas e articuladas ao projeto de 20 anos do STED-BR. E, ao longo do ano, no evento Comunicações, que ocorre às quintas-feiras, e no evento Colóquios, que ocorre às sextas-feiras, estaremos discutindo aspectos deste projeto. Neste primeiro semestre, nós estaremos fazendo um percurso analítico, um percurso que vai estar centrado no estado da arte, na análise historiográfica, sobre os diferentes períodos da história da educação brasileira. É essa a discussão que vai estar sendo levada a cabo ao longo de todo este ano. Pelo menos no primeiro semestre, por períodos, no segundo semestre, muda a programação, e a gente vai estar tendo discussões mais temáticas, centradas nos grandes movimentos e nos grandes momentos previstos aí no projeto 20 anos do grupo. O conferencista de hoje é uma figura bastante conhecida, é um colega, um amigo, bastante conhecido da área, que não exige maiores apresentações dentro do grupo, que é o professor Gilberto Luiz Alves, cuja produção acadêmica é bastante vasta e bastante conhecida na comunidade científica nacional. Tivemos o prazer de sermos colegas de doutorado aqui nesta Faculdade de Educação da Unicamp, e o professor Gilberto Luiz Alves está, após a aposentadoria na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, está atuando junto ao UNC Campus Caçador. Estava prevista a participação, como debatedores, hoje, a professora Rita Filomena, da Unesp, de Presidente Prudente, e por questões técnicas não conseguiu entrar através de videoconferência. Também estava prevista a participação do professor Célio Juvenal Costa, da UEM, da Universidade Federal de Maringá, e também, por questões, por problemas técnicos na sala de videoconferência da Universidade Federal de Maringá, não conseguiu participação o Anselmo Alencar Colares, da Universidade Federal da Bahia, e da UBRA de Santarém, e também a informação do Gilberto Oliani, que não conseguiram fazer a conexão, por não ter uma sala de videoconferência preparada para tanto. Poderão estar esses colegas assistindo via internet e mantendo a interlocução via e-mail. E estará participando online a Ana Palmira, que é professora da UESB, e que, após a conferência, poderá estar, a qualquer momento, intervindo e fazendo a sua interlocução com o professor Gilberto Alves e com os colegas presentes aqui nesta sala de videoconferência. Antecipadamente, quero agradecer ao Gilberto e a todos os colegas pela participação neste evento, sendo que o professor Célio Costa encaminhou a sua participação por arquivo, e, oportunamente, após a fala do Gilberto, eu colocarei o arquivo no ar e poderemos estar lendo aí as observações feitas pelo Célio com relação à questão do estado da arte, da história da educação, no período que será objeto de investigação hoje, que é a discussão sobre o Brasil colônia, estado da arte em história da educação. E, feita essas observações iniciais, passo a palavra ao Gilberto Alves para a sua participação. Obrigado, Gilberto, e fique à vontade. Boa tarde a todos. É um grande prazer estar aqui desencadeando essas sessões de comunicações de colóquios do STED-BR. E a satisfação é maior pelo tipo de tarefa que está sendo colocado para todos nós. Eu tenho dito, de forma sistemática, que se estabeleceu um tipo de prática no interior do STED-BR que já começa a ser diferenciadora em relação a outros grupos de pesquisa. Seria, talvez, o momento até de a gente render a homenagem a algumas figuras que estiveram na origem do STED-BR. O espírito da Unicamp está muito dentro desse grupo. Então, figuras como a professora Gilberto, o professor Saviani, sempre foram figuras que se pautaram com um grande rigor científico e nos ensinaram que, quando a gente elege um objeto de pesquisa, o primeiro trabalho que nós temos que fazer é o levantamento do estado da arte. Infelizmente, isso já não é tão comum hoje nos grupos de história da educação no Brasil. Infelizmente, nós constatamos que existem aqueles grupos até em que os orientadores induzem os seus orientandos a não lerem tudo aquilo que foi produzido sobre os seus objetos. Então, me parece que essa tarefa do STED-BR honra essas figuras que estiveram na origem de nossa formação e, por outro lado, nos coloca uma tarefa que é imensa. Eu confesso que, quando eu soube desse seminário, eu soube pela professora Maria de Fátima. Nós estávamos trabalhando em Caçador e a professora Maria de Fátima falou, olha, dia 17 você tem uma atividade em Campinas. Eu falei, dia 17 eu tenho uma atividade em Campinas? Pois é, é uma sessão de comunicações e você vai discutir o estado da arte no período colonial. Eu falei, estado da arte no período colonial? Pois bem, eu sumi. Depois que eu retornei para Campo Grande, eu sumi. Aqueles que tentaram entrar em contato, inclusive, comigo por e-mail, não conseguiram porque eu desliguei praticamente o correio eletrônico, não liguei e fiquei em cima desse trabalho. Eu sei que o trabalho que está sendo apresentado hoje, colegas, ele pode parecer um trabalho muito simples. Mas eu entendo que nós temos que definir claramente quais são as metas possíveis de serem atingidas nesse grande trabalho que está sendo instaurado. Me parece que a construção do estado da arte em história da educação no Brasil é uma tarefa de todo prioritário. Toda comunidade científica nessa área especializada da história da educação vai se beneficiar desse trabalho que nós estamos realizando. Mas, por outro lado, o que se tem que fazer é realmente de uma dimensão gigantesca. Esse meu trabalho, ele pretende um pouco dimensionar o tipo de coisa que nós podemos fazer. Quais são as metas que nós temos condições de atingir proximamente. E é claro que eu não teria condições de falar sobre o período colonial como um todo. É claro que eu procurei, de uma certa forma, delimitar a minha fala em cima de um período que eu conheço mais. Eu tenho procurado estudar um pouco jesuítas nos últimos tempos, mas efetivamente o meu trabalho de investigação, ele foi, ele incidiu mais sobre as reformas combalinas da instrução pública. Vocês sabem que eu fui orientando o professor Saviani, e que produzi aqui a minha tese, que foi editada, o livro Pensamento Burgueso Seminário de Olinda, 1800 e 1836. Me pautei em grande parte nesse livro para elaborar isso que eu estou chamando de mapeamento prévio para a produção do Estado da Arte e História da Educação, especificamente no que se refere às reformas combalinas da instrução pública no Brasil colônico. Mas algumas coisas foram produzidas também de lá para cá, e eu tentei levantar isso durante a elaboração desse texto. Algumas coisas estão de fora. Eu mesmo procurei alertar, na elaboração do texto, que um certo tipo de material não foi priorizado. Por exemplo, os manuais didáticos. Vocês viram no texto que eu elegi basicamente um material mais centrado em teses, dissertações de mestrado, em pesquisas livres, um material que, inclusive, em grande parte, tem sido editado através de livros. Aí que, efetivamente, a produção sobre reformas combalinas se realiza. Entendi que os manuais didáticos, por exemplo, não se prestariam a esse trabalho, porque grande parte dos autores de manuais didáticos, eles próprios são pesquisadores, eles colocam nesses livros parte do que produziram, vão buscar em outros pesquisadores, complementações, e, de fato, nos manuais didáticos nós não temos grandes novidades. Eu diria que até mesmo certas coletâneas, e eu citei o dicionário de educadores no Brasil, organizado pela Maria de Lourdes Albuquerque Fávero, citei, e já Adair Brito, citei também aquele 500 anos de educação no Brasil, da Eliane Marques e Teixeira Lopes, são obras que veiculam trabalhos que são conhecidos através de outras publicações. Eu mesmo tenho trabalho nessas duas coletâneas, mas sobre aquilo que está no meu livro O Pensamento Burgues, no Seminário de Olinda. Eu diria que está nesse caso, e isso não está no texto, até algumas coletâneas, como esta aqui, Histórias e Memórias da Educação no Brasil, organizada por Maria Estefanou e Maria Helena Câmara Bastos. Vocês vão ter aqui um trabalho da Boto, que é a reprodução daquilo que está no texto, Maria Beatriz Nisa da Silva, que é a reprodução de um outro texto, Cultura no Brasil Colônia. Tem também Tereza Fachada Levi Cardoso, que é a reprodução de sua tese, que foi editada pela Universidade de São Francisco, que eu também me refiro. De novidade, nós temos aqui um texto do professor Bernival Saviani. Nós todos sabemos que ele está escrevendo um livro que aguardamos com muita expectativa, que é a História das Ideias Pedagógicas no Brasil. Quer dizer, eu poderia ter me referido a esse trabalho, em andamento, mas não o fiz. Só que, em seguida, eu conheci esse texto. Esse texto, esse livro não é meu, me foi passado pela Carla. E aí eu verifiquei que o Bernival já produz aqui um artigo que, de uma certa forma, avança algumas reflexões sobre este livro. Só que, para todos os efeitos, no momento em que sair o livro, esse material também se defasa. Então, eu entendo que este material, efetivamente, não é um material prioritário para o estabelecimento daquilo que poderíamos chamar de estado da arte na história da educação. Então, eu priorizei, volto a dizer, as teses, as pesquisas livres, as dissertações de mestrado. Aí sim, as ideias novas estão sendo veiculadas. Aí sim, a produção do conhecimento se realiza. Contudo, nem de longe nós poderíamos chamar esse trabalho que foi realizado de estado da arte. De fato, nós fizemos, pura e simplesmente, um mapeamento de produção que nem esgota, efetivamente, tudo que já foi produzido no Brasil. E eu vou esclarecer isso um pouco mais ao longo da exposição. Eu diria, então, que esse mapeamento, para ser realizado, eu enfrentei a necessidade de construir uma tipologia que, acredito, ela seria, inclusive, aperfeiçoada. Ela foi feita num momento em que eu tive que me concentrar muito na elaboração da tarefa que me foi dada. Mas essa tipologia pode ser aperfeiçoada, sem dúvida nenhuma. E uma tipologia que levou em conta, basicamente, a natureza das obras, que levou em conta, também, o tipo de autor e as finalidades a que servem, a que podem servir essas obras. A partir disso, eu construí uma uma tipologia que leva em conta seis conjuntos. O primeiro conjunto é o conjunto de obras clássicas. Eu entendo que quem quiser entender, quem quiser compreender, quem quiser dominar as reformas pombalinas da instrução pública, principalmente o ideário das reformas pombalinas da instrução pública, e eu diria até mais, quem quiser compreender, o ideário educacional burguês ao longo do século XVIII, em Portugal, tem que ler algumas obras clássicas. E eu citei duas, que são, inclusive, referidas pelos estudiosos, caso do verdadeiro método de estudar do Luiz Antônio Vermei, e cartas sobre a educação da mocidade portuguesa, do Ribeiro Sanches. Alguns estudiosos no Brasil já leram esses livros. Existe um outro menos conhecido, que é de Martinho de Mendonça, de Pini de Proença, que é um livro de 1732, e que a historiografia portuguesa tem dito que é, de fato, um texto elaborado em cima dos ensaios sobre a educação do Locke. Esse texto é pouquíssimo conhecido. O que é mais importante? Não há no Brasil estudos aprofundados sobre essas obras. Na mesma linha ainda, seria importante a gente conhecer um material de caráter apologético que foi produzido após a publicação do verdadeiro método de estudar em Portugal. Esse material é copioso. eu consegui ter acesso a um livro de 1749, se não me engano, e eu acabei não fazendo a referência desse livro aqui, que se focaliza exatamente sobre duas peças de caráter polêmico. Uma delas chama-se Reflexões Apologéticas, a obra intitulada Verdadeiro Método de Estudar. É atribuída a um autor anônimo, mas estudos filológicos, e aí me ajudou muito um antiquário já morto de São Paulo, o senhor Líbano Calil, dele que me vendeu o exemplar dessa obra, e ele fez anotações, e ele assegura que o autor de fato desse texto é o jesuípa José de Araújo. Esse texto é um texto de combate à obra do Vernei. Em seguida, surge um outro texto que faz a defesa da obra do Vernei e a crítica dessas reflexões. Esse texto chama-se Respostas, Reflexões que o Frei Arsênio da Piedade Capucho fez ao livro intitulado Verdadeiro Método de Estudar. Desculpe, eu fiz uma ligeira confusão. Esse texto é atribuído a um Frei Arsênio da Piedade que não existe. Então, de fato, quem escreveu o texto segundo o Líbano Calil seria esse jesuíta já referido. José de Araújo. Esse outro texto é um texto anônimo. Contudo, estudos filológicos têm evidenciado que, de fato, é o próprio Vernei que está por trás desse texto. Bom, gente, para resumir, essas obras que são clássicas, essas obras que foram produzidas por personagens que viveram este momento são pouquíssimo conhecidas no Brasil. É uma lacuna, efetivamente, nos nossos estudos históricos da educação e, principalmente, para efeito de compreensão das reformas pombalinas da instrução pública. Cumprem uma função importante no sentido de a gente ter o domínio do ideário educacional burguês no século XVIII e não somente no século XVIII, desde o século XVII, um conjunto de obras que eu reuni naquilo que eu chamei conjunto dois. já é historiografia e os autores referidos são os seguintes. Eliane Marta Teixeira Lopes que escreveu um livro chamado Origens da Educação Pública A Instrução na Revolução Burguesa do Século XVIII em que ela estuda os projetos apresentados nessa fase de conflagração revolucionária na França. Me refiro também à obra sobre comênios do Wojciech Kulesa Comênios A Persistência da Utopia e Educação. Essa mesma temática foi abordada pelo João Luiz Gasparin da UEM que escreveu dois livros sobre comênios Comênios ou A Arte de Ensinar Tudo a Todos e Comênios a Emergência da Modernidade na Educação. Outro trabalho que eu citei foi o da professora Zé Baleonel uma tese de doutorado defendida aqui na Unicamp sob orientação do professor Dermier Rossa Aviani chamada Contribuição à História da Escola Pública Elementos para a Crítica da Teoria Liberal da Educação em que ela contrapõe o pensamento do Rousseau e do Locke. Um outro trabalho que discute o ideário educacional burguês no século XVIII é o livro da Carlota Boto A Escola do Homem Novo entre o Iluminismo e a Revolução Francesa que discute diversos pensadores da França setecentista. Eu citei também um livro que pode parecer um absurdo ele estar aqui que é o livro do Antônio Santoni Rúgio chamado Nostalgia do Mestre Artesão. As pessoas que me conhecem sabem a admiração que eu nutro por esse livro desde que ele foi lançado. Me parece que o Rúgio hoje é uma figura que nos permite entender alguns dos grandes nós da educação de nosso tempo. Principalmente no que se refere à consciência do educador. Ele revela como que a consciência do educador está atrelada ao artesanato. Então me parece que esse livro é importante para a gente compreender inclusive a educação do nosso tempo e eu não resisti a cometer esse pequeno satrilégio de incluí-lo entre os educadores que no Brasil deram uma contribuição importante para a gente entender o ideário educacional burguês desde o século XVII até o século XVIII. Eu também relaciono o meu livro A Produção da Escola Pública Contemporânea que retoma a reforma protestante a revolução francesa a economia política o pensamento pedagógico burguês no século XIX chega até o nosso tempo. Outra obra também é a Diana Maria Moura Lins da Universidade Federal de Alagoas um trabalho também orientado pelo professor Dermival Chatsaviani chamado Educação Moderna Contradições entre o projeto civilizatório burguês e as lições do capital um trabalho em que ela praticamente confronta o tempo todo escritos de Marx e escritos da economia política clássica. Não poderia deixar de referir também uma obra recentemente lançada que é da professora Gilberta Sampaio de Martino Januzzi denominada Educação do Deficiente no Brasil dos Primórdios ao início do século XXI. A professora avança estudos históricos sobre o deficiente ela já vinha trabalhando essa temática há um bocado de tempo é quase que uma obra de cristalização de seus estudos e é uma obra de caráter sintético e pleiteia também a época pombalina. Neste momento eu até gostaria de fazer uma referência mostrar uma das lacunas que existem no meu trabalho. Ao lado de temáticas como Educação do Deficiente nós podemos pensar em outras obras de caráter histórico que abordam por exemplo a educação física. Eu não relacionei isso. Mas quem for fazer por exemplo a história da educação física e eu entendo que num trabalho de construção do estado da arte isso não pode faltar nós não teríamos condições de deixar de lado por exemplo o estudo dos trabalhos de Inesil Pena Marinho que é um educador que foi muito ligado inclusive aos pioneiros e ele praticamente procurou fazer toda uma reconstituição histórica dos estudos de educação física no Brasil desde a colônia até o nosso tempo. Então falta um bocado de coisas poderíamos falar também da educação popular e de tantas outras temáticas. Eu me referi aqui também a um trabalho que não é propriamente um livro ainda mas como ele já fez uma publicação na revista brasileira de educação eu realmente não poderia deixar de me referir a esse trabalho. É um trabalho de uma pessoa muito ligada a gente que é o professor Sandino Hoff ele vem estudando sistematicamente Hattik que é um antecedente importante de comênios então quem está poupado em estudar a pedagogia burguesa nessa vertente da reforma protestante o Hattik é uma figura muito importante e comê-nos ao beber muito em Hattik e o Sandino tem feito um conjunto de trabalhos de análise mas também tem feito um grande esforço de tradução e proximamente nós deveríamos ter algum possivelmente uma publicação de textos clássicos do Hattik como resultado desse esforço do Sandino um dos trabalhos por ele publicado como eu já disse saiu na revista brasileira de educação e se chama Fundamentos Filosóficos dos Livros Didáticos elaborados por Hattik no século XVII Então depois de afirmar que isso não é completo eu diria que esse mapeamento precisaria ser complementado e necessariamente aí se coloca uma tarefa para os GTs do SteadBR me parece que esse mapeamento ele precisa ser complementado e isso deveria decorrer de um esforço sistemático de todos os grupos do SteadBR Um terceiro conjunto que também envolve teses pesquisas livres transformadas em livro já incide mais diretamente sobre as reformas pombalinas da instrução pública mas de uma forma mais geral ainda e aí nós não temos condições de deixar nomear dois educadores um deles realizou um trabalho pioneiro o professor Laerte Ramos de Carvalho um trabalho que foi editado em 1978 as reformas pombalinas da instrução pública nesse mesmo ano a EDUSP que editava a obra do professor Laerte Ramos de Carvalho lançou também um outro trabalho de um educador português um historiador da educação português chamado Antônio Alberto Banha de Andrade esse livro chama-se A Reforma Pombalina dos Estudos Secundários no Brasil posteriormente através de colegas que estudaram em Portugal nós tivemos acesso a obra mais completa dele ele tem uma coletânea muito expressiva monumental chamada Reforma Pombalina dos Estudos Secundários 1759 e 1771 contribuição para a história da pedagogia em Portugal são duas partes e três livros sendo que o segundo livro da primeira parte de quase mil páginas é todo ele de documentos das reformas pombalinas da instrução pública é um material excepcional para efeito de pesquisa então me parece que esse material a gente não poderia deixar de se referir inclusive de reuni-lo num conjunto também um quarto conjunto que também envolve teses dissertações e pesquisas livres transformadas em livro já tem mais o caráter regional muitos estudos têm sido realizados muitos estudos históricos têm sido realizados abordando a implantação das reformas pombalinas nas diversas regiões brasileiras nos diversos estados brasileiros e existe um trabalho pioneiro que são que é bastante conhecido que é de um ex-professor da USP o José Ferreira Carrato na coleção brasiliana em 1968 ele fez editar um livro chamado Igreja Iluminismo e Escolas Mineiras Coloniais então essa focalização sobre Minas praticamente inaugura um tipo de historiografia de caráter regional em Mato Grosso ainda em 77 um pesquisador português um arquiteto fez um trabalho de pesquisa chamado Ensino em Mato Grosso no século XVIII e início do século XIX é um artigo não é propriamente um livro que foi editado como separata na revista Convergência do Real Gabinete Português de Leitura em 1984 em Mato Grosso eu escrevi um livro chamado Educação e História em Mato Grosso 1719 1874 que aborda o período e mais recentemente em 2000 Márcia Maria Miranda Bretas escreveu uma obra é uma dissertação de mestrado me parece até que o Zezo fez parte da banca dessa mestranda e o título era Gênese do Ensino Estatal em Mato Grosso 1759 1808 não se pode deixar de referir também um trabalho de uma historiadora de Sergipe a professora Maria Pets Nunes que escreveu História da Educação em Sergipe esse livro foi editado em 1984 e discute a época Pombalina um outro trabalho é de Regina Portela Schneider que escreveu A Instrução Pública no Rio Grande do Sul 1770 1889 também de importância regional nós poderíamos situar outras obras o próprio Pensamento Burguês no Seminário de Olinda 1800 1836 que é a minha tese e tem um trabalho também da Tereza Maria Rolo Fachada Lídia Cardoso professora do Cefete do Rio de Janeiro que foi editado pela Universidade de São Francisco e que se chama As Luzes da Educação Fundamentos Raízes Históricas e Prática das Aulas Régeas no Rio de Janeiro 1759 e 1834 eu tenho quase certeza que outras coisas foram editadas em outros estados brasileiros talvez até coisas que não circularam pelos canais de divulgação utilizados pela comunidade científica seria outra frente de trabalho para o Estado de BR a gente procurar levantar aquilo que foi produzido em âmbito regional sobre as diversas sobre a época pombalina um outro conjunto aí praticamente me reporto as revistas científicas então seria os artigos as resenhas notas de leitura difundidas nos periódicos e é claro que eu não teria condições de fazer esse levantamento agora mesmo das principais revistas científicas do Brasil eu acho que eu não poderia deixar de citar revistas como a Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos do INEP Educação e Sociedade do SEDES Revista Brasileira de Educação da ANPED Revista Brasileira de História e Educação da Sociedade Brasileira de História e Educação e Cadernos de Pesquisa da Fundação de Carlos Chagas mas nós não podemos também deixar de citar ou de referir sobre a importância hoje de revistas regionais especialmente revistas ligadas aos programas de pós-graduação muita coisa tem sido produzida de importante nessas revistas e está aí uma outra tarefa para os GTs do STED BR trabalhar para que não digam que eu deixei passar em banco essa frente eu fiz um levantamento sobre a Revista Brasileira de História da Educação e que eu verifiquei que nos sete primeiros números da Revista Brasileira de História da Educação nós temos treze matérias que interessam ao ao período estudado a época das reformas combalinas da Instrução Pública que são essas treze matérias nós temos três resenhas de livros dos quais dois Nostalgia do Mestre Artesão e as Luzes da Educação Fundamentos Raízes Históricas e Prática das Aulas Régeas no Rio de Janeiro que envolvem uma discussão de Dominique e Julliá sobre a cultura escolar como objeto histórico um denso estudo de David Hamilton denominado Notas de Lugar Nenhum sobre os primórdios da escolarização moderna ainda aquela ideia praticamente essas obras nos ajudam a entender ideias da época práticas escolares da época mesmo não abordando especificamente o caso brasileiro dois artigos de importância histórica são elaborações de dois pioneiros da historiografia referente a área de história da educação no Brasil Laerte Ramos de Carvalho discute a periodização da educação brasileira e Casemiro dos Reis Filho aborda a questão do transplante da educação europeia no Brasil o texto do Laerte Ramos de Carvalho é reprodução de uma matéria já anteriormente publicada enquanto o segundo segundo o professor Saviani numa nota introdutória é um texto inédito só conhecido pelos alunos do professor Casemiro dos Reis Filho que utilizava esse texto nas suas aulas de história da educação um outro artigo comenta o conteúdo do trabalho do professor Laerte Ramos de Carvalho discute a questão da periodização Jean Lebrat aborda temática os livros escolares da biblioteca Blé acaísmo ou modernidade um outro artigo discute Celso Succovi da Fonseca e sua obra História do Ensino Industrial no Brasil um outro ainda discute a relação entre educação e escravidão e finalmente o último artigo associa de Derrô a educação matemática esses são os trabalhos publicados na revista brasileira de história da educação e que de alguma forma tem ligação com o período com isso pelo menos dá para ilustrar o que a gente poderia constatar num levantamento exaustivo das matérias publicadas nas revistas científicas do Brasil eu diria ainda que há um grande espaço para investigação científica na área de história da educação e é um campo que tem sido pouco explorado eu inclusive me refiro a isso no conjunto seis eu falo dos ensaios sobre o Brasil cada vez mais há uma tendência no Brasil de se valorizar o estudo dos grandes intérpretes da nossa formação histórica esses estudiosos cada vez mais têm sido referidos nas publicações como grandes intérpretes do Brasil a própria editora Aguilar lançou recentemente em três volumes uma obra chamada intérpretes do Brasil e eu conheci uma outra ainda organizada por Ginter Axt não sei se é assim que se fala e Fernando Luiz Schiller essa obra chama-se intérpretes do Brasil mas um conjunto de estudiosos praticamente incursiona pelas obras desses grandes pensadores nós poderíamos citar algum não de forma exaustiva mas pensadores que mereceriam ser estudados e principalmente no sentido de revelar o papel que que eles atribuíram a educação na nossa formação histórica e também as plataformas que muitos deles construíram para a educação eu penso em figuras como Azevedo Coutinho Visconde de Cairu José Bonifácio Tavares Bastos Joaquim Nabuco Oliveira Viana Rui Barbosa Gilberto Freire Nelson Werneck Sodré Caio Prado Júnior Darcy Ribeiro e tantos outros só para exemplificar do que é que nós estamos falando existe um trabalho que não é propriamente sobre esse período mas ele ilustra um pouco o que é que nós estamos propondo é um trabalho da professora Maria Cristina Machado de Maringá que também foi orientada pela professora Dermior Saviani e chama-se Rui Barbosa uma análise do projeto modernizador para a sociedade brasileira com base na questão educacional eu também não referi aqui mas a própria discussão que eu faço sobre Azevedo Coutinho no pensamento burguês no seminário de Olinda é ilustrativa quem teve oportunidade de verificar de ler o livro viu que Azevedo Coutinho ele inclusive ao discutir os problemas econômicos do Brasil ao produzir uma obra econômica em que ele afirma que os brasileiros deveriam deixar de lado a mineração que a mineração não era a forma ideal de se produzir riqueza que a riqueza produzida pela mineração era falsa se produzia muito menos do que se gastava na produção a saída do Brasil é a agricultura a saída do Brasil é a descoberta de novos recursos no campo da fauna da flora o problema do Brasil é investir em manufaturas e lá pelas tantas ele começa a falar sobre educação discutindo os problemas econômicos do Brasil nós precisamos conhecer os recursos da fauna da flora mas quem é que vai fazer esse levantamento teria que ser o filósofo natural como era chamado no Brasil o cientista mas só que o filósofo natural não vai se embrenhar aí pelos sertões para fazer o levantamento dessas riquezas então ele afirma que quem poderia fazer isso aí seria o padre porque o padre pode estar onde estão as suas ovelhas então os seminários deveria ter todo um cuidado no processo de formação tá dos futuros dos futuros curas e tudo mais para que eles tivessem um domínio das ciências modernas e pudessem fazer isso no interior do Brasil olha só é um desses intérpretes do Brasil essas discussões nós não temos feito em história da educação então me parece que esse campo aí dos intérpretes do Brasil se abre para investigações muito importantes nessa perspectiva um outro conjunto ainda e aí focalizado mais sobre grandes educadores brasileiros todos nós sabemos que a produção dos grandes educadores brasileiros elas sempre estiveram muito associadas a conjunturas muito marcantes né Anísio Teixeira a defesa dos princípios liberais de educação a sua participação em reformas educacionais Fernando de Ozevedo diante das oportunidades divisadas com a ascensão de Getúlio Vargas José Veríssimo diante da instauração da república Nisa Floresta diante do menosprezo à educação das mulheres Paulo Freire Sampaio Glória diante da ignorância da grande maioria dos homens e nós não podemos esquecer inclusive de educadores como Florestan Fernandes na emergência das campanhas de defesa da escola pública Valnir Chagas pela época da reforma do ensino de primeiro e segundo graus Dernival Saviani nós sabemos de sua participação ativa em processos como da última reforma alimentando os educadores inclusive o movimento organizado dos educadores e nesses processos eles produziram ensaios produziram artigos isso em grande parte está dentro das nossas revistas científicas livros então me parece que nós temos que e tem mais esses educadores também eles sempre revelam um certo tipo de entendimento de nossa formação histórica e da educação no período colonial e essas coisas não estão estudadas eu diria que este é um conjunto de obras também que mereceria a nossa atenção e dentre esses educadores nós temos inclusive figuras como o Fernando de Azevedo todos nós sabemos a grande síntese ainda mais referida mais influente é a cultura brasileira do Fernando de Azevedo apesar de todas as dúvidas apesar inclusive dos questionamentos que estão sendo levantados pontualmente sobre a obra do Fernando de Azevedo eu mesmo tenho feito isso na hora do vamos ver as pessoas vão buscar o Fernando de Azevedo até pessoas que combatem na hora do vamos ver vão lá e pegam o Fernando de Azevedo e é ele quem domina certas interpretações por exemplo a da destruição do ensino jesuítico pelas reformas com balenas da instrução isso é um mito que está disseminado aí todo mundo fala sobre isso o liberal fala sobre isso o marxista fala sobre isso o fenomenólogo fala sobre isso e a fonte que legitima esse tipo de interpretação é o Fernando de Azevedo está na hora da gente começar a problematizar isso aí isso aí no fundo é produto do combate histórico de fato o Fernando de Azevedo quando faz isso é uma das formas de combater a escola tradicional quando é que a escola tradicional burguesa ou a escola burguesa dualista está nascendo é lá nas reformas com balinas da instrução pública assim como ele faz uma outra referência extremamente problemática ao ensino mútuo o ensino mútuo gente foi uma experiência pedagógica extremamente importante no Brasil do século XIX a luta entre os defensores do ensino mútuo e do ensino simultâneo foi uma luta que atravessou todo o século XIX e o Fernando de Azevedo faz pura e simplesmente uma referência ao ensino mútuo eu gostaria muito de achar agora aqui mas não está aqui nesse texto em que ele diz que o ensino mútuo foi pura e simplesmente um tipo de experiência assim que nós brasileiros realizamos porque fazemos as coisas superficiais não damos muita importância para as coisas tal então essas coisas aligeradas são típicas do espírito do brasileiro é algo mais ou menos assim tem mais ou menos esse sentido isso é falso isso é totalmente falso então me parece que esses estudos dos grandes educadores brasileiros se faz necessário também nessa perspectiva de a gente fazer algumas correções sobre interpretações que estão aí largamente difundidas vejam que eu estou falando sobre algumas coisas que não estão no texto aqui no texto eu só fiz mapeamento um outro e finalmente um último conjunto e esse me sensibiliza muito porque eu estou fazendo isso em Mato Grosso um conjunto de obras historiográficas que pode ajudar a gente a desmontar certas interpretações que estão aí difundidas nas grandes obras de Sintes é a historiografia regional é uma historiografia produzida basicamente quando os estados do interior não tinham universidades eu fiz um estudo que eu até apresentei se não me engano foi em Maringá que eu apresentei isso aqui chama-se Aulas Regias em Mato Grosso o discurso da historiografia regional em Mato Grosso nós temos um conjunto de historiadores eu rapidamente nomearia para vocês em 1914 foi produzida uma obra chamada Datas Mato Grosso então um historiador chamado Estevam de Mendonça de Reone datas importantes inclusive sobre educação fala de mestres Regios em Mato Grosso mais tarde Virgílio Correia Filho em 1925 também escreve um livro chamado Questões do Ensino posteriormente Humberto Marcílio escreve História do Ensino em Mato Grosso então essas obras aí elas são interessantes e Humberto Marcílio é uma pessoa inclusive que pesquisa no arquivo público de Mato Grosso ele revela alguns documentos importantes revela inclusive que existiram mestres Regios de retórica de gramática latina de filosofia racional e moral em Cuiabá é gramática latina em Poconé em Diamantino em Vilabella nos principais núcleos coloniais então de Mato Grosso nós tivemos aulas Regios eu estava outro dia verificando uma obra até conversava com o Sérgio hoje não me lembro bem o nome exatamente o nome mas é uma obra editada aqui em São Paulo sobre é como se chama a obra infelizmente eu vou passar essa referência depois para vocês mas é uma obra sobre eventos ocorridos em São Paulo colonial então reuniram documentos documentos importantes sobre São Paulo sobre a capitania de São Paulo é mais ou menos por aí gente a quantidade de documentos falando sobre criação e funcionamento de aulas Regios por esse interior aqui e lá coisas como e tu não é um documento que fale que houve aula Regia em tu não é um documento que fale que houve aula Regia em Cuiabá então aquela interpretação do Fernão Ezevedo isso está na Beatriz Liza da Silva também então para eles as aulas Regias ocorreram onde? nos principais núcleos do Brasil Minas Bahia Rio de Janeiro São Paulo tal não existiram aulas Regias pelo interior do Brasil e eu não acredito mais nisso os estudos que eu tenho feito sobre Mato Grosso me evidencio que houve aulas Regias lá em Mato Grosso funcionaram aulas Regias lá e em muitos outros lugares então parece que está na hora da gente começar a fazer esses levantamentos com base documental para mudar inclusive essas interpretações construir uma nova síntese inclusive sobre a história da educação brasileira e nesse sentido gente essas obras de historiadores regionais ajudam muito é claro que essas obras tem problemas também tem problemas lá em Mato Grosso eu constatei os historiadores ah porque nos arquivos não tem documentos nós procuramos documentos mas não existem documentos eles não foram propriamente aos arquivos poucos foram Humberto Marcílio foi mas os outros usam crônicas publicadas na revista do Instituto Histórico Geográfico de São Paulo do Instituto Histórico Geográfico do Brasil do Instituto Histórico Geográfico de Mato Grosso então a base documental deles é essa e aí eles falam não existe documentos e o arquivo está lá totalmente desorganizado os documentos empilhados é até difícil você trabalhar com esses documentos mas eles efetivamente não foram nesses arquivos hoje há um esforço em Mato Grosso no sentido de arrolar essa documentação de catalogar essa documentação e acredito que vamos encontrar muita coisa sobre educação nesse período pois bem gente esses foram os seis conjuntos que eu mapeei eles valem para este período se nós pegássemos outros períodos teríamos que repensar isso talvez tenhamos que melhorar um pouco essa classificação tem quase certeza que temos que melhorar um pouco essa classificação o mapeamento tem que ser aprofundado e principalmente a gente tem que ter clareza esse mapeamento não implica ainda numa crítica teórico epistemológica ou político ideológico e para não dizerem também que eu não falei nada sobre isso isso nem é novo eu apresentei no primeiro congresso brasileiro de história da educação eu entendo que no caso da crítica historiográfica um dos principais problemas que nós temos é o das caricaturas ideológicas se vocês analisarem a historiografia e eu fiz inclusive um trabalho que até está publicado num no Stedberg online os jesuítas como é que os jesuítas aparecem na historiografia nós temos uns seis ou sete jesuítas até para usar uma expressão aí do abanhano o abanhano dizia que na na renascença existiam na Europa quatro Aristóteles o Aristóteles cristão medieval que era o da escolástica o Aristóteles do humanismo o Aristóteles árabe e esse último não concorda não que ele fala no Aristóteles peripatético que esse pode ter existido na Grécia mas na época da renascença é meio difícil a gente falar no Aristóteles peripatético que seria um Aristóteles que correspondia exatamente às suas intenções às suas ideias aos seus projetos e tal é um pouco difícil encontrar esse Aristóteles lá na renascença ou em qualquer outra época que não a época do próprio Aristóteles pois bem mas se vocês pegam por exemplo os cronistas dos jesuítas aí nós temos Leonel Franca temos o Serafim Leite Luiz Gonzaga Cabral então eles pintam a obra jesuítica como uma verdadeira epopeia claro somos cronistas da própria ordem religiosa se você pega a legislação da época pombalina se vocês pegam a literatura da época pombalina o próprio Uruguai do Basílio da Gama aí os jesuítas são pintados como aquelas figuras que destruíram a cultura portuguesa todos os males do reino português eram encarnados na obra dos jesuítas ora nenhuma versão nem outra pode ser levada a sério o Fernando de Azevedo depois para combater a a escola tradicional lá nas suas origens ele diz que pombal destruiu o ensino jesuítico de uma certa forma ele vai recuperar o ensino jesuítico e aí praticamente ele proscreve as reformas pombalinas da instrução da instrução pública pombal teria destruído o que existia em termos de educação no Brasil então é a educação arrasada então praticamente esse processo continuou essas eu diria que essas versões elas são construídas no aceso das lutas políticas essas caricaturas elas são sempre construídas entre aspas naturalmente no processo de luta o grande problema é que elas têm persistido na produção científica elas aparecem sistematicamente na historiografia aí que eu digo nós temos que fazer uma depuração disso a crítica historiográfica tem que necessariamente realizar um princípio claro aí eu puxo para o meu referencial teórico realmente eu me coloco no campo do marxismo e aí a dialética para mim é essencial nós temos que superar o ensino jesuítico as reformas pombalinas porque essas coisas todas estão no nosso tempo ainda nós temos que superá-las por incorporação não existe superação por negação a superação dialética é superação por incorporação então nós temos que estudar a obra pombalina sim mas com esse espírito de ver o que ficou como patrimônio para nós as reformas pombalinas da mesma época da mesma forma o escola novismo o que ficou efetivamente o que existe como patrimônio importante para todos nós do escola novismo então o meu trabalho foi um pouco por aí é um trabalho provisório é um texto de trabalho para ser usado internamente dentro do STEDBR isso não é texto para publicação é coisa para a gente discutir em cima trabalhar em cima aperfeiçoar e eu agradeço muito a vocês pela atenção estou à disposição para as conversas que se fizerem necessárias obrigado obrigado por enquanto obrigado ao Gilberto pela sua participação pelo trabalho em ter disponibilizado um texto e pela sua vinda para participar dessa videoconferência mas para a gente avançar creio que melhor é manter aí a interlocução com os colegas de Vitória da Conquista e pelo menos temos aí dois retornos que estão conectados aí com a videoconferência via internet que é o Paulino lá de Cascavel no Paraná está aqui mandando um abraço e conseguiram conexão e o pessoal lá de Campo Grande também estão conectados via internet participando dessa discussão participando deste evento mas como é que será está pensando essa discussão aí a Ana Palmeira Ana está por aí Oi Zervos está dando para ouvir? Tudo bem dá para ouvir perfeitamente bem já ouviu bem a fala do Gilberto deu para entender legal sim resolvi bem a fala do Gilberto e queria parabenizar o StedBR pela promoção do evento professor Saviani Sanfelice pela iniciativa e parabenizar Gilberto tanto pelo texto como pela excelente palestra eu achei interessante porque de fato os temas apresentados são complementares eu pensava que iria falar da essência pedagógica das ideias pedagógicas no século XVIII mas quando eu vi o texto do professor Maria eu vi que ele que vai falar da essência pedagógica então eu vou adiantar as ideias pedagógicas e a palestra do professor Gilberto é como se fosse o coroamento com o período pombalino com a expulsão dos jesuítas no meu caso ainda não é um estado da arte eu estou me referindo a poucas obras com mais aprofundamento mas eu queria dizer que eu gostei muito de como o professor Gilberto organizou agrupou os tipos de literatura considerando a natureza a finalidade e o tipo e a necessidade da crítica historiográfica quando ele fala das caricaturas ideológicas eu achei isso muito importante e principalmente para chamar atenção para esse descuido que às vezes o escritor de história da educação apresenta então eu pretendo inclusive seguir o modelo do professor Gilberto organizar um pouco mais a historiografia e a fazer a revisão o estado da arte da literatura mais para o início do século XVIII que é o período que eu me detenho me detive na tese de doutorado e continuo estudando até a metade do século XVIII de metade do século XVII até a metade do século XVIII pensei assim na verdade eu não vim não estou aqui como debatedora meu debate seria amanhã e já queria colocar que a sala aqui vai estar ocupada e a gente está com a dificuldade técnica na UESB por conta de um problema político com os alunos mas colocar algumas premissas de que no caso da colônia a gente ainda vai ter a dificuldade com o conceito de escola pública inclusive um tema que foi bastante discutido em Americana na jornada de Americana nesse conceito de escola pública que é uma coisa que tem que ser mais definida como conceito no caso da colônia o professor Zé Maria vai trabalhar e o texto que ele veiculou mais sobre os séculos XVI e XVII então a gente vai ter que pensar nessa questão do conceito de ensino público que no caso na medida que avança no tempo vai essa dificuldade vai sendo minorada gostaria de lembrar de alertar um pouco ficou bem claro o professor Gilberto deixou bem claro que no momento é um mapeamento o trabalho é exaustivo no caso no período dele de trabalho ele não dá conta ele fala que ainda está por ser feito realmente esse o estado da arte que ele propõe esse mapeamento e no nosso caso também eu tenho certeza que o professor Zé Maria assim como eu Amarilho vamos encontrar a mesma dificuldade dado a quantidade de publicações e vai ter que ser um trabalho exaustivo agora eu queria alertar e lembrar também da necessidade que a gente tem de interlocução com professores e pesquisadores em história da Bahia e em história do Brasil no caso na Bahia nós temos um congresso bianual de história da Bahia e o tema do último congresso foi exatamente em torno das constituições primeiras do acervispado da Bahia então tem muita literatura e muito tema que é discutido em áreas correlatas que não estão na história da educação mas estão na história outra coisa é a necessidade da gente pensar um pouco e discutir para essa comemoração dos 20 anos do STED-BR a valorização ou a busca a volta às fontes primárias aos arquivos às fontes primárias impressas e manuscritas impressas e também o rastreamento nos arquivos que é uma coisa que de certa forma está um pouco parado tanto na história do Brasil e da Bahia como na história da educação principalmente no período colonial eu queria de novo parabenizar o professor Gilberto e passar a palavra novamente para o palestrante Ana, um grande abraço para você muito obrigado pelas considerações e o que eu posso fazer é simplesmente reforçar as preocupações que você já manifestou me parece que essa preocupação com as fontes primárias é fundamental eu me por outro lado eu entendo que essa discussão conceitual que você levantou sobre o ensino público ela realmente é importante e você se referiu a um evento que eu até acredito que tenha conseguido encaminhar a solução disso aí o encontro de Americana tematizou a questão da escola pública do ensino público tal e o que é mais importante parece que ali a gente acabou concluindo que a categoria mais aplicável seria ensino estatal falar sobre ensino público quando é sobretudo consideramos é essa escola financiada pelo Estado tal em absoluto essa escola pode ser considerada é pura e simplesmente pública é nós conhecemos hoje N situações em que o público está totalmente privatizado eu tenho dito coisas que às vezes nem sempre me deixam numa situação muito tranquila mas eu que venho de uma universidade pública federal confesso que nos últimos tempos eu ficava muito preocupado quando as corporações de professores e técnicos administrativos estavam preocupados pura e simplesmente em utilizar a universidade para a satisfação de seus interesses corporativos então me parece que americana encaminhou essa questão conceitual de uma forma razoável inclusive parece que ficou mais ou menos ali sugerido que o ideal seria utilizar a categoria ensino estatal e finalmente também concordo com você nós temos que estabelecer uma interlocução sistemática com historiadores do Brasil e historiadores regionais essa realmente é a forma de a gente fecundar as nossas investigações nos nossos estados e aproveitando a interlocução Elisabeth gostaria de estar fazendo uma primeira observação já garantindo a participação dos colegas de Vitória da Conquista na Bahia eu estou ainda principiante nessa forma de comunicação teve um momento que a gente não pôde ouvir a fala do professor total a fala do professor Gilberto e não sei se vocês estão percebendo nós estamos aqui sozinhas na sala estamos sem o auxílio de um técnico para estar nos ajudando mas eu não sou assim da área Ana Palminha me convidou para assistir a palestra e estou tendo a oportunidade agora de conhecer o trabalho do professor Gilberto fiquei encantada com a forma que ele apresentou todo o seu texto pela sua discussão enquanto ele fala em relação ao objeto de estudo e você pensar em estudar em definir ou mesmo descrever o objeto é o levantamento do estado da arte e toda a questão ele fez missão em um texto que eu fiquei interessada que está aí sobre quando analisa a Arruda Penteado quando fala de nostalgia do mestre artesão será que nesse texto eu não conheço traz alguma discussão sobre ensino profissional ou sobre trabalho bem Beto obrigado mas vocês fala a verdade vocês estão com a sala vazia aí porque vocês não acreditavam que fosse possível fazer um evento ao vivo e acordos hein aqui desde o ano passado a gente está experienciando fazendo experiência de videoconferência e pelo menos a gente está conseguindo fazer interlocução mas vamos inverter um pouco e eu vou passar aqui a palavra aos colegas que estão presentes na sala de videoconferência da faculdade de educação da Unicamp ok então por enquanto um abraço aí a Ana Palmeira e a Elizabeth eu acho que essa série de de atividades dentro do projeto 20 anos desse ano que abarca na verdade são duas por mês nós temos aí então cerca de 15 a 16 momentos para discutir toda essa problemática eu acho que elas começaram muito bem com a sua exposição com a organização que você fez do tema relativo às reformas pombalinas da instrução pública ao apresentar esse mapeamento pode ser até um caminho para se trabalhar também os outros temas e eu então pedi a palavra mais para comentar alguns pontos até a guisa de complementação o texto mencionado aí de histórias e memórias da educação brasileira na verdade esse livro do que eu entendi do projeto ele foi pensado mais para efeitos de tentar sair um pouco do campo dos investigadores e do diálogo interno à comunidade científica para circular no âmbito do professorário dos alunos inclusive de graduação porque o projeto dele da forma como me chegou eu não participei do projeto eu fui convidado a participar e até no primeiro momento eu me recusei porque eu não estava sentindo como viável eu fazer um texto no prazo curto que eles pediam embora fosse um texto breve o projeto era textos de dez páginas mais ou menos corrido e no final com alguma indicação de leitura então a ideia era para alunos estudantes se inteirarem do tema inclusive não se exigia ineditismo podia ser um texto já publicado e a minha era pedido um texto sobre o século XX sobre política educacional no século XX e eu disse que eu não ia ter condições de fazer mas aí a insistência foi grande que eu resolvi pegar um atalho eu vi que o meu texto sobre a história das ideias perigosas na colônia que eu tinha apresentado veja também não é inédito eu tinha apresentado no congresso ibero-americano que houve no Chile em 98 ele estava um pouco naquele formato tinha dez páginas porque o congresso também exigia que fossem dez páginas e ele não estava publicado porque embora houvesse um plano de publicação no Chile de vários volumes e esse meu tinha sido aceito o Nicolas desistiu não sei por que razão mas aquele projeto abortou então eu estava com o texto eu falei eu posso ceder esse para o primeiro volume que trata do século XVI ao XVIII bom aí o que elas fizeram aceitaram esse mas não me liberaram do outro e aí eu acabei preparando o outro que sai no volume terceiro bom então é só esclarecimento para dizer que de fato não acrescenta propriamente e também nem era novidade porque ele já tinha sido apresentado num outro evento a outra observação é sobre aquele trabalho do Casimiro que sai na na revista brasileira de história da educação então a revista a coordenação da revista decidiu criar uma sessão chamada segunda edição uma espécie o INEP já tem isso mas a revista de história da educação achou que era bom ter uma sessão para reeditar estudos que tinham alguma importância e que ficaram um pouco no esquecimento e aí fizeram isso com o Dulaerte e depois pediram um material para selecionar algo do professor Casimiro e como eu estava com esse material eu passei para eles os textos que o professor Casimiro tinha feito para uso nas aulas e que não tinham sido publicados e dentro daquele conjunto eles escolheram a coordenação da revista escolheu esse transplante da educação europeia no Brasil mas eu estava com esse material exatamente porque a gente estava preparando uma publicação em livro sobre o trabalho do professor Casimiro e esse livro saiu depois acho que em 2003 em 2003 intelectual mestre educador presença do professor Casimiro na educação brasileira e ele tem uma parte que se chama textos quase inéditos do professor Casimiro eu chamei de quase inéditos exatamente porque eles tinham sido produzidos para circulação restrita em sala de aula e esse está lá e aí eu menciono que esse caso nesse caso específico ele foi objeto de uma publicação recente que foi da revista brasileira de história da educação bom agora uma outra observação que eu faria é que como você disse esse mapeamento ele é preliminar e naturalmente há textos que não foram contemplados aí eu vou mencionar dois um é um texto simples foi uma monografia de curso de especialização elaborado em 1970 pela Beth Oliveira chamada as reformas pombalinas e a educação no Brasil e depois foi publicado para a circulação interna na UFSCar em 1973 eu considero importante o registro porque ele é de 70 e eu acredito que tenha sido talvez o primeiro texto que já alertou para aquele viés do Fernando de Azevedo e sem inclusive ir muito longe ela aproveitou os próprios anexos da tese do Laerte para contestar aquela frase que foi tão repetida de que em 13 anos depois do decreto das reformas polínicas nada aconteceu no Brasil na verdade o Fernando de Azevedo pega em 1759 até 1702 que foi quando foi aprovado o subsídio literário como se o subsídio aqui permitiria fazer alguma coisa e antes disso não foi feito nada então ela mostra que não que nesse período houve muita coisa e vai pegar lá uns anexos que mostram as discussões dos debates dos professores sobre a questão das aulas régeas e o outro esse é mais recente eu só menciono porque eu mesmo não tive ainda oportunidade de examiná-lo melhor é uma tese de doutorado que foi defendida na USP em 1997 por Francisco Adesildo Ferrer que se chama O Obscurantismo Iluminado Pombal e a Instrução em Portugal e no Brasil século XVIII é de 97 bom uma última observação sobre a questão das das caricaturas ideológicas isto de fato é preciso é importante esse alerta e eu até diria que isso parece ser recorrente todos os embates passam sempre por essa eu até diria que aliás na nota do rodapé eu faço isso no Escola de Democracia quando eu falo na teoria da cultura da vara eu mostro que na verdade isso é uma técnica recorrente na tradição intelectual e talvez a diferença porque lá eu fiz isso também mas a diferença é que lá isso era assumido e explicitado porque normalmente se usa essa técnica e no entanto ela aparece como sendo a verdade a verdade contra a falsidade a tradicional era falsa a Escola Nova instaurou a verdade aí os que não concordam com isso dizem não a falsidade está vindo agora a verdade estava lá e no caso da teoria da cultura da vara eu explicitei o dispositivo inclusive disse a verdade não está lá nem cá a verdade está em outro ponto mas usei o mesmo recurso eu retomei isso no coloque 70 anos do manifesto e lá inclusive eu faço essa diferença aquilo lá não era historiografia era polêmica não se pode confundir a polêmica como agnoseologia como já o próprio Gramsci não certamente chamou a atenção fortemente para isso mas eu me lembro também que quando eu lecionava na graduação eu costumava dizer para os alunos que às vezes é necessário caricaturizar para caracterizar e até os caricaturistas de uma certa forma eles evidenciam isso porque a caricatura o que é? é exagerar alguns traços que são característicos que são distintivos do personagem então se ele tem um nariz meio grande a caricatura se ele tem uma uma certa uma fisionomia que denota um certo caráter aquela fisionomia lá é exagerada de uma certa forma para mostrar que é isso que o diferencia então me parece que o embate das caricaturas ideológicas fazem um pouco isso também quer dizer pegam certos traços que são próprios daquela corrente e ali exagera levam ao extremo hipertrofia aquele elemento e atrofia e os outros que também se fazem aí presentes então é importante ter claro esses mecanismos para que se possa ao mesmo tempo travar o embate ideológico mas não conduzi-lo a um sectarismo aos reducionismos mas de fato travar um combate ideológico na linha da superação das limitações e da incorporação dos elementos que fazem parte do processo de desenvolvimento do movimento do real que vai sempre por contradição como nós aprendemos ao estudar a teoria marxista era isso bom só tenho que agradecer a contribuição eu anotei as indicações e olha em relação ao trabalho da 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 bete xavier é uma omissão minha mesmo porque eu tenho inclusive o trabalho da bete antunes desculpe não bete xavier bete antunes eu tenho o trabalho então realmente no processo de elaboração do texto me passou batido sobre a questão anotei também do professor casemiro essa tese doutorado da USP e sobre as caricaturas ideológicas ainda é importante a gente acentuar que realmente não existe nenhum absurdo no fato de se fazer caricaturas ideológicas eu até acho que no processo de luta política é isso que se faz mesmo as forças em confronto produzem caricaturas para tentar demolir o adversário o problemático é a persistência da caricatura no tempo e elas aparecerem sistematicamente na produção historiográfica acho que essa é a questão que a gente está procurando inclusive alertar até inclusive sobre os jesuítas nesse texto que eu escrevo sobre como que a obra deles é analisada pela historiografia depois de falar sobre os cronistas dos jesuítas depois de falar sobre a literatura pombalina a legislação pombalina que faz a demolição da obra dos jesuítas aí fala da recuperação dos jesuítas progressivamente ao longo do século XIX e depois das reformas pombalinas é impossível você separar os jesuítas do pombal então sempre o pombal ele é sempre analisado por oposição aos jesuítas e me chamou muita atenção que nos centenários comemorativos tanto dos jesuítas como de pombalas que era uma praxe seminário anchetano seminário de nobre seminário veirense coisas assim desse tipo e aliás centenário desculpe centenário de morte do pombal centenário de morte do ranchieta e tal então faziam-se grandes comemorações e produziam-se obras diversos historiadores pensadores falavam sobre essas figuras e eu achei muito interessante que cada vez mais os jesuítas são celebrados ao longo do século XIX como grandes figuras falam de um processo de recuperação dos jesuítas e que isso aí era afinal de contas a restauração da justiça e por aí afora e o pombal o pombal cada vez mais vai sendo celebrado como uma figura complicada então ele tem lá suas qualidades sim mas só que progressivamente os traços de personalidade de intolerância dele é que vem à tona culmina que recentemente num desses centenários do pombal foi publicada uma obra em Portugal pela Brotéria que o título da obra já chama atenção como interpretar pombal interrogação e aí na introdução o organizador já diz da necessidade de se interpretar pombal cineira et studio então interessantíssimo isso aí só que depois de os jesuítas realmente ganharem toda essa ou se recuperarem ao longo do século XIX e primeira metade do século XX aí surge uma situação gozadíssima dentro da própria igreja católica a teologia da libertação vai para os jesuítas porque os jesuítas não estiveram ao lado dos negros ao lado dos índios ao lado dos pobres eles ficaram com os colonizadores eles ficaram com o capital mercantil a opção deles não foi a opção correta não foi a opção pelos pobres a própria teologia da libertação quer dizer faz a demolição dos jesuítas mas são versões historiográficas se você tomar essas versões como expressão da verdade é aí que mora o problema então acho que a crítica historiográfica ela tem que efetivamente limpar essas análises bem antes de retornar a palavra aos colegas que estão participando eu gostaria de me reportar ao texto produzido pelo Célio Juvenal Costa não sei se tem condições de estar jogando aí de estar fazendo bem o Célio ele é professor da Universidade Estadual do Maringá ele tem trabalhado sobre a educação na Colônia e hoje pela manhã eu distribuí pela lista do Projeto 20 Anos que é por onde temos socializado todos os textos que vão estar circulando ainda não são textos públicos para serem distribuídos para todos os colegas da lista Estédio BR são textos que estão sendo produzidos no interior do projeto do grupo portanto ainda a circulação mais restrita e para todos os colegas que estão participando dessa lista do Projeto 20 Anos eu fiz a distribuição do texto do Célio que o Gilberto já colocou aí na na internet como eu tive a possibilidade de fazer a leitura antecipada do texto acho que ele é muito interessante e para dar tempo dos colegas acessarem suas caixas de mensagem estarem lendo creio que podemos deixar o texto para discussão amanhã na medida inclusive que o texto faz uma referência muito mais pesada muito mais forte a educação no período colonial por referência aos resuítas que por referência ao período pombalino motivo pelo qual eu creio que podemos deixar o texto do Célio para que todos tenham tempo de ler e amanhã amanhã entramos na discussão do texto do Célio como o Gilberto está sem o computador para cá eu passo uma cópia já impressa para ele do texto e por aí ele tem condições de estar retomando isso porque amanhã o próprio Gilberto já anunciou que vamos estar tendo continuidade da discussão com a participação do professor José Maria de Paiva fazendo sua exposição e discutindo o texto dele também já foi colocado à disposição mas Gilberto temos aqui três mensagens eletrônicas que vieram pelo endereço do STED-BR e uma veio pelo do Gilberto do Paulino falando que a comunicação está ótima está conseguindo ter uma boa participação e o Efraim Maciel e Silva da UNB Brasília está está te mandando um e-mail um e-mail para todos nós do grupo nos seguintes termos caros colegas do STED-BR gostaria de registrar que estamos acompanhando via internet e a mesa redonda aqui de Brasília da UNB e parabenizar o professor Gilberto pela sua fala um grande abraço a todos a professora Maria Cristina não consigo identificar de onde ela está entrando em contato não sei não sei se é a Maria Cristina de Maringá ou se é alguma outra colega Maria Cristina mas ela coloca o seguinte ela manda duas mensagens a primeira os textos dos expositores estão disponíveis para as pessoas que estão acompanhando as comunicações é a observação que eu já fiz que estão disponíveis para os participantes do projeto 20 anos por enquanto proximamente os textos estarão sendo disponibilizados para todos aqueles que participam do Estéria e BR e a outra ela está fazendo a seguinte mensagem boa noite nas pesquisas a serem realizadas em arquivos com fontes primárias você sugere algum algum tipo documental específico a ser especificado obrigado Maria Cristina então passo aí a palavra ao Gilberto para responder a observação dos dois colegas em primeiro lugar um abraço ao amigo Efraim lá em Brasília um colega de Mato Grosso do Sul participava do nosso grupo de estudo e atualmente está fazendo mestrado lá um grande abraço a todos aí a Maria Cristina também um abraço obrigado pelas considerações eu vou até tratar essa questão de uma forma mais genérica eu estou escrevendo um trabalho eu não resisto inclusive a falar um pouquinho sobre isso eu entendo que é importante que os historiadores da educação de uma forma geral comecem a se preocupar especialmente aqueles que se colocam no campo do marxismo com trabalho didático eu hoje fiz questão de colocar muito claramente uma dívida que eu tenho com a professora Gilberta aliás eu vou fazer a colocação completa eu tenho que está aqui exatamente mas eu tenho duas dívidas muito significativas não sei se as duas sabiam disso pelo menos professora Gilberta eu já coloquei mas uma colega Lurdinha da Paraíba Lurdinha fez uma tese de doutorado sobre a infância que é brilhante que é uma pena que não tenha sido publicada mas ela dizia o seguinte que nós não podíamos deixar a infância se transformar num objeto especializado dos psicólogos nada contra os psicólogos mas a infância efetivamente não poderia ser reduzida ao objeto da psicologia e a professora Gilberta certa vez numa conversa de corredor me dizia o seguinte nós historiadores da educação nós temos feito contribuições importantes discutindo as ideias educacionais as correntes pedagógicas mas nós temos que entrar no âmbito da escola eu tenho tentado isso professora Gilberta nos últimos tempos e tenho me preocupado muito em trabalhar em entender o que é o trabalho didático a forma concreta de trabalho no âmbito da escola estou para lançar um livro que vai se chamar trabalho didático na escola moderna que se debruça um pouco sobre isso e na introdução desse livro eu procuro discutir um pouquinho sobre fontes me parece que essa discussão sobre fontes e aí eu me reporto também algumas coisas que o próprio Zezo já andou escrevendo em livros e que tentam tirar essa discussão de um certo lodaçal em que ela se encontra me parece que a gente faz cavalo de batalha em cima dessa questão de fontes eu diria que não tem porque priorizar um tipo de fonte em relação a outro tipo de fonte é o objeto de investigação que define o tipo de fonte que você vai utilizar você fala sobre fonte documental ótimo vai estudar uma comunidade de caissaras que fonte que fonte documental você vai conseguir para estudar a comunidade de caissaras não existe normalmente analfabetos o que você tem que fazer você vai ter que fazer entrevistas mesmo você vai ter que fazer observações sobre essa comunidade então é o objeto que define o tipo de fonte que você utiliza não há inclusive novas fontes não e não há inclusive correntes teóricas proprietárias de certas fontes esse negócio de história oral isso é uma grande besteira isso é besteira besteira pura e nós sabemos como que hoje os grupos se digladiam no âmbito da própria história da educação em cima disso aí isso é falsa questão então eu entendo que nós temos que realizar sim um esforço no sentido de colocar a disposição da comunidade científica fontes documentais então esse esforço no sentido de organizar arquivos de catalogar inclusive os acervos esse é um trabalho prioritário para todos nós historiadores da educação agora essas fontes elas serão prioritárias para certos objetos então vamos fazer uma discussão particular sobre as fontes descolada dos objetos é esse um ponto que eu gostaria de deixar bem claro no nosso processo de investigação aqui no STED-BR eu tenho sempre sistematicamente afirmado dois pontos temos que nos reportar sim as fontes documentais temos que utilizar sim os clássicos da educação por quê? porque efetivamente há limitações nesse sentido mas não podemos fazer essa discussão desfocada e parece que essa discussão só pode ser feita na medida em que nós referimos fontes a objetos vamos baixar uma rodada aqui para a nossa colega da instalação novamente Sérgio Castanho pedindo a palavra Gilberto queria primeiro cumprimentá-lo pelo brilhante trabalho apresentado e no meu entender um trabalho que tem até um certo ineditismo apesar da sua modéstia em chamar de um mapeamento preliminar na realidade foi um levantamento bastante importante e uma contribuição bastante grande que você dá ao a historiografia deste período da educação brasileira que realmente é um período um tanto quanto relegado ao abandono a colônia de um modo geral e especialmente este período das reformas pombalinas do ensino que de um modo geral se passa batido um pouco talvez devido àquela caricatura do Fernando de Azevedo que você muito bem apontou e que tem sido de um modo geral ultimamente trabalhada por diversos especialistas também no assunto mostrando que realmente o período que se seguiu ao jesuitismo na educação brasileira não é um período de vazio não é um período de destruição mas é realmente um período em que passa a vigir inclusive um novo modo de enxergar a educação e o agenciamento dessa educação especificamente da educação escolar que é o modo estatal propriamente dito através das aulas régeas e também aqueles que ficam apenas presos à legislação vão dizer bom realmente o Alvará de 1759 instituiu as aulas régeas de natureza secundária os estudos de latim de grego de hebraico mas e as aulas régeas de primeiras letras e você tem demonstrado também tem feito alguns trabalhos que também essas foram contempladas desde o início dessas reformas pombalinas e não apenas após a instituição do subsídio literário eu mesmo já tive contato com alguns textos mostrando a proliferação de aulas régeas aqui no estado de São Paulo por exemplo no período da governança aqui do morgado de Mateus quando diversas aulas régeas foram estabelecidas aqui na capitania e de maneira que eu quero me congratular com esse seu trabalho que de inicial tem pouco ele já é um trabalho que avança bastante no levantamento da historiografia da produção historiográfica sobre o período colonial quero também manifestar minha concordância com você com o levantamento de certos problemas a serem estudados você entre outros se referiu a questão do método mútuo que de fato tem sido também negligenciado por boa parte da literatura histórica educacional geralmente as pessoas se contentam em dizer bom isso aí era uma necessidade numa Inglaterra que se industrializava e que necessitava escolarizar rapidamente grandes multidões e que não contava com professores suficientes para isso então lá era uma necessidade aqui era uma excentricidade era uma mera cópia ou coisa do tipo era também necessário para uma Inglaterra que tinha possessões estrangeiras e que precisava disciplinar os seus soldados e nunca é demais lembrar o caráter extremamente disciplinador do método mútuo somente na versão lancasteriana com os castigos corporais a necessidade da manutenção de postura e toda aquela coisa bem própria do período sem considerar que ele se difunde junto às forças militares de início exatamente por isso mesmo aqui no Brasil é exatamente no Brasil as primeiras aplicações aqui no Brasil e depois a importância inclusive que esse método vem adquirir na própria formação de professores no Brasil não sendo demais lembrar que a lei geral de 1827 estabelecia pela primeira vez a formação de professores em método mútuo às expensas dos professores nas capitais bom de maneira que eu acho que é importante e também a própria escola normal de Niterói a primeira do Brasil adotou o método mútuo para a formação de seus professores através do livro do Barão de Gerrandor não é isso? Como é que é? Mas está funcionando o baú Mas é para isso que nós estamos aqui para trocar ideias Mas é que eu não tenho nenhuma pergunta específica a fazer apenas esse comentário de que esse seu trabalho realmente avança bastante para o conhecimento da história da educação no período colonial especialmente nas reformas pombalinas do ensino Nos cumprimentos Ana a Bete evadiu-se daí Ana está sozinha? Bete foi da aula Zezo Ah, está bom Mas é o seguinte Pede desculpa Sim Vai, fala Ah, pediu desculpa Está ok então Mas é o seguinte Estou recebendo mais três mensagens de colegas que estão conectados O Célio Juvenal Costa Está lá conectado em Maringá E além de mandar um abraço ao Gilberto e a todos Ele diz que está de acordo com o meu encaminhamento de colocar o texto dele em discussão amanhã O A Solange lá de Concórdia está conectada E Manda as seguintes mensagens Zezo e Gilberto É um prazer vê-los e ouvi-los Tive bom acesso e gostaria de parabenizá-los pelo tema abordado Abraço Solange Concórdia E Uma nova mensagem do Paulino Nos seguintes termos Caro Zezo e Gilberto Aqui em Cascavel continuamos conectados Além de eu E o João Carlos Ah, João Carlos Olha lá Está vendo Vocês falaram que eles tinham evadido hoje Era um inadimplente Mas ele está lá conectado Então menos mal Temos um grande número de colegas de nosso grupo de pesquisa e alguns alunos Gostaríamos de parabenizar o Gilberto por nos ter brindado com esta rica visão panorâmica da educação no período colonial que como vimos não se circunscreve apenas ao período em questão Acreditamos que o Gilberto reforça uma preocupação que o STED-BR já vem investindo estimulando há quase 20 anos mas que ainda carece de uma dedicação maior de todos os nossos colegas espalhados pelo Brasil afora que é justamente a preocupação com o levantamento de fontes regionais que permita elaborar uma nova síntese do pensamento educacional brasileiro mas que só ocorrerá satisfatoriamente quando tivermos um significativo número de pesquisas particulares e regionais nós aqui do oeste do Paraná estamos levando isto a sério inclusive nosso colega André Paulo Castanha tem elaborado um documento próprio para catalogar estas fontes e que podemos socializar com o STED-BR caso haja interesse acreditamos que este trabalho que o STED-BR vem desenvolvendo e estas videoconferências deixarão marcas na história do pensamento educacional brasileiro quem sabe bem vamos fazer o seguinte proposta ao Gilberto que a gente faça uma última rodada quem quiser ocupar a palavra nas regras estabelecidas um por vez abrindo o microfone fechando o microfone também a palavra passamos a palavra ao final para a Ana Palmeira e fechando os trabalhos de hoje Gilberto responde as colocações as indagações que foram feitas e com isto em seguida encaminhamos o encerramento dos trabalhos está bem assim para você Gilberto? ok? então Elza está levantando a mão por favor eu queria primeiro dizer que a palestra do professor Gilberto para mim especialmente que sou uma pessoa que estou entrando na área agora ela cumpre a tarefa de oferecer um panorama dessa produção que para mim é essencial e segundo ela também cumpre o objetivo de apontar lacunas nos estudos que eu acho que é fundamental e eu já discutia isso com o Zé na época que a gente discutiu o projeto e a minha alegria foi ver que você menciona educação física e não exclui educação física e é nessa direção que vai ser mais a minha fala eu sou da educação física área de origem e há uma vasta produção de história por parte da educação física muito concentrada na questão da legislação das concepções chamadas sistemas e métodos do ensino da educação física que foram produzidos no século XVIII e o professor Inesil foi o pioneiro nessa organização e classificação e depois na questão do contexto político em que a educação física é inserida nas escolas no Brasil e aí a gente tem algumas universidades com essa produção que é a Gama Filho no Rio a UFRJ no Rio Grande do Sul tem um centro de memória e em Minas Gerais também tem um centro de memória ligado a essa produção e a gente pode citar por exemplo dois autores aqui da universidade que tem contribuição que é considerada hoje clássica o professor Carmen Lúcia Soares com Raízes Europeias Brasil que é um texto essencial para a gente entender a questão dos sistemas e métodos da educação física e o professor Lino Castellano Filho que tenta fazer uma análise da educação física com a questão da ditadura se não me engano e aí eu citaria uma série de outros autores e além disso a gente tem dois grandes eventos com publicações organizadas sistematizadas um é o grupo de história do esporte lazer e educação física que é inicialmente acho que é fundado pelo professor Gebara inicialmente era um grupo de orientantes que viram uma coisa nacional e o segundo é o GT do Colégio Brasileiro de Ciência do Esporte com produção específica ligada à história da educação física com característica específica em relação à concepção pedagógica sistemas e métodos legislação e o contexto em que a educação física é introduzida particularmente eu entendo que os historiadores da educação têm abandonado a discussão da educação física que a meu ver é essencial para entender as intenções do poder em relação à escola e à formação Cristina é o seguinte aliás gostei muito da discussão estou muito contente de estar podendo ver Ana Palmeira Bete daqui matando a saudade e Gilberto colocou uma questão que eu li também o texto você fala que não entrou na discussão dos manuais didáticos e fez uma justificativa para isso mas aí eu fiquei pensando que um outro tipo de estudo também que me parece que seria interessante é talvez um estudo sobre como é que a colonização foi retratada pelos manuais didáticos e claro essa concepção de colonização que me parece que tem muito relação com a própria produção historiográfica mas que eu acho que seria interessante acompanhar um pouco isso porque esses manuais didáticos vão estar formando uma memória histórica divulgada nessas escolas e me parece que ela muda um pouco de perfil em determinados momentos vai ser uma valorização desse período da colonização período republicano você vai valorizar outros momentos da história do Brasil e etc então assim acho que eu não sei só suposição mas me parece que seria também um caminho de investigação interessante como é que esses manuais didáticos retratam determinados temas de história e colonização certamente é um tema crucial polêmico nesse sentido é só uma questão da vacuna a respeito da história acho que a gente falta está faltando estudar um pouco a questão da no contexto da ideia do fim do trabalho de como entra na escola o discurso do lúdico do lazer e da alegria como isso vai entrar para substituir a categoria trabalho que é um pouco a minha preocupação do doutorado agora esqueci de ligar o microfone mas eu estava perguntando ao Dermival se ele havia colocado para para Elisabeth do Antônio Rugiu a nostalgia do mestre artesão fazendo observação porque ela fez referência ao trabalho como o Dermival foi o tradutor foi a pessoa que fez uma ampla introdução ao trabalho de certa forma nos brindou com esse texto talvez seria interessante ele estar fazendo uma breve observação sobre isso bom o Gilberto analisou bem ele pode esclarecer sem problema eu só observaria para facilitar a abordagem que o esse autor é um daqueles casos de sobrenome duplo tá então ele não deve ser colocado na bibliografia no R e sim no S Santoni Rúdio Antônio Santoni Rúdio isso como eu tive contato com ele lá e outros me esclareceram sobre isso porque senão ficaria muito difícil e agora a Elisabeth se referiu a resenha a Annelisa fez a resenha sobre esse texto que foi publicado na Revista Brasileira de História da Educação e então ela perguntava se trata do se trata do trabalho sim a questão do artesanato e aliás Gilberto eu vi que na sua exposição você fez referência a educação especial e também a educação física e aí a gente poderia encarar isso também como a história da arte ou a história das artes e dos ofícios e sobre isso há uma produção também que até uma você menciona pela via da Revista Brasileira de História da Educação que é do Celso Sucorio da Fonseca do ensino industrial no Brasil que também é uma obra bastante volumosa uma das publicações que é em quatro volumes uma outra em dois e nesse âmbito se situaria também o trabalho do Luiz Antônio Cunha a trilogia que ele lançou em 2000 pela editora da Unesp sobre o ensino profissional ensino profissional no período manufatureiro depois no início da industrialização e na irradiação da industrialização são os três volumes bom uma última observação que eu aproveito já que o Zés não devia ter feito isso me dá a palavra e eu já aproveito uma outra observação é sobre aquela questão do conceito de ensino público na conferência de abertura do último seminário lá em Aracaju vai sair em livro acho até o final do ano talvez saia o último seminário nosso em Aracaju na conferência de abertura eu abordei a questão da história da historiografia da educação brasileira em termos amplos e lá eu faço uma referência a uma possível periodização da história da escola pública em que eu tomo como marco 1890 então eu me refiro ao período anterior como antecedentes da história da escola pública e a partir de 1890 a escola pública propriamente dita porque antes disso há aquela promiscuidade no período dos jesuítas tinha financiamento estatal mas o ensino era privado era controlado privadamente no período pombalino e depois no século 19 no século 19 quando aí o estado assume ele já legisla fixa regras normas para formação contratação de professores funcionamento das escolas mas as escolas funcionavam em espaço privado nas casas dos professores é a partir de 1890 com a reforma da instrução pública paulista e a criação dos grupos escolares que aí o ensino é financiado pelo poder público é controlado pelo poder público é normatizado pelo poder público e também passa a se dar em espaço público em prédios construídos especialmente para isto ou alugados para esse fim então eu sugiro essa periodização é claro que ela precisa ser mais debatida e aprofundada e talvez até modificada mas é uma outra forma só que lá eu faço uma referência também ao fato de que na década de 90 agora com o chamado neoliberalismo parece que voltou a promiscuidade inclusive com a entrega das escolas públicas aos pais aos voluntários à comunidade essa coisa toda bom mas enfim essa é só mais uma observação em relação a discussão e aprofundamento desse problema do conceito do ensino público ensino estatal escola pública e assim por diante bom é isso eu queria dizer que foi muito legal muito interessante essa tipologia que você apresentou aqui eu estou fazendo isso agora na minha tese me ajudou muito mas eu queria no sexto aspecto que você coloca no ensaio sobre o Brasil você colocou o Florestan Fernandes no aspecto 7 sobre a questão dos grandes educadores e eu acho que cabe pensar o Florestan no ensaio sobre o Brasil porque o Florestan ele traz uma contribuição que não é à toa que está sendo esquecida de pensar a questão da revolução burguesa no Brasil da forma como o capitalismo se coloca no Brasil como capitalismo independente e que vai ter uma repercussão muito grande para a gente pensar a realidade brasileira então eu acho que cabe até quando eu estava vindo para cá eu estava retomando a leitura da revolução burguesa para estar vendo como é que ele pega essa questão do próprio período colonial então eu acho que apesar de ele partir de uma perspectiva sociológica eu acho que cabe ele ser recuperado no campo da história da educação parece que a rodada está completa mas não está completa porque a Ana Palmira ainda não falou Ana você aí de Vitória debatedora de última hora então está um pouco difícil mas de fato está instigante a discussão muitas questões foram suscitadas e por esse ano todo de 2005 eu acho que muitas vezes a gente vai ter a oportunidade de cada vez trazer mais novidade para a discussão voltando ao mapeamento de fato o mapeamento do professor Gilberto está muito adiantado e muitas obras além de importantes são obras que às vezes a gente deixa esquecidas sabe da existência e deixa esquecidas e algumas a gente às vezes não sabe mesmo da existência então nesse sentido foi muito importante essa colocação pelo texto do professor Zé Maria e minha contribuição também a gente está muito aquém da produção do professor Gilberto que não é só essa produção desse tempo que ele ficou trancado em casa é coisa que ele já vem produzindo há mais tempo talvez ele tenha organizado mas esse povo isso não deu para ele fazer esse levantamento desse estado da arte é coisa que ele já vem com ela acumulada é a humildade voltando à questão da importância principalmente no século XVII e XVIII da pesquisa em fontes fontes primárias e em arquivos eu gostaria de tornar enfatizar destacar porque muita coisa ainda está por ser feita e como a gente disse anteriormente parece que houve um hiato assim principalmente no caso na Bahia em relação à história da arte a história da educação e às vezes se compila ou se ressignifica obras ou ideias pedagógicas já existentes e às vezes a gente está precisando de voltar às fontes no caso a gente sabe dos arquivos temos arquivos em imandades ordem terceira arquivos municipais arquivos públicos jurídicos e os institutos geográficos e históricos que tem muita coisa que para ser pesquisada mesmo fonte primária já empresa em relação às constituições primeiras do Arcebe Espado da Bahia eu pontuei no meu texto eu coloco com explicação melhor a importância do documento é que ele foi ele foi o documento religioso jurídico que apareceu no início do século XVIII que traz ideias do século XVII então muita coisa das constituições do Arcebe Espado são inspiradas em obras de Vieira em obras de canonistas de escolásticos e principalmente de Jorge Bente que tem um tratado pedagógico sobre a educação para os escravos então a importância da obra das constituições é essa é de colocar como letra de lei algumas ideias pedagógicas que circularam preconizada por religiosos principalmente jesuítas a equipe dos peritos das constituições a equipe liderada por jesuítas muitos jesuítas apesar da presença de outras ordens religiosas e a importância maior é que essas constituições vigoraram durante todo o século XVIII e quase até o final do século XIX então como constituições com matéria de lei obrigatória regeram a vida colonial e a educação colonial então é pontual assim é importante o conhecimento dessas constituições tem poucos volumes no Brasil Mosteiro São Bento Biblioteca Nacional eu não sei em São Paulo mas na Bahia tem uma cópia no convênio de São Francisco no Mosteiro São Bento da Bahia também e além disso tem outras fontes primárias ou impressas sobre a vida colonial que é importante mesmo não sendo da história da educação porque informam sobre o contexto aí a gente tem tem nos institutos históricos geográficos que tem na Biblioteca Nacional eu me lembrei aqui do catálogo Luísa da Fonseca Almeida Castro que são importantes para a gente conhecer muita documentação já impressa do Brasil colonial eu me despeço agradecendo a participação a oportunidade e parabenizando demais a Gilberto e aos promotores e um abração para a Tina Ana Palmira a Tina está até chorando aqui ela há tempo não ouvia esse sotaque baiano que ela está morrendo de saudade além de estar morrendo de saudade de moqueca moqueca de peixe mas ela só promete que vai fazer viu Ana mas tá bom abraço para você e fica o convite para amanhã estar se conectando e entrando aí mais um e-mail do Célio da Cunha desculpe do Célio da Costa desculpa Célio o Célio está mandando um e-mail para o Gilberto caro amigo Gilberto em primeiro lugar parabéns pela exposição como sempre você foi claro preciso e profundo o texto da sua exposição deveria ser publicado pois trata-se de uma síntese muito oportuna acerca do tema em debate o único risco que se corre ao sistematizar o estado da arte ao meu ver é tomá-lo como ponto de partida como ponto de chegada e não como ponto de partida para as pesquisas sobre a educação brasileira abraços Célio bem eu li o texto do Gilberto por algumas vezes fiz algumas anotações não vou ter tempo de estar fazendo uma intervenção mais mais pormenorizada gostei da da exposição gostei da elaboração do texto acho que a ideia que a gente está tendo neste projeto 20 anos é efetivamente ter como ponto de partida um levantamento uma elaboração uma elaboração do estado da arte uma análise historiográfica sobre o conjunto da produção dos diferentes períodos históricos mesmo que o Dermeval tenha levantado é a polêmica sobre a periodização é uma polêmica que vai se se arrastar ainda por muito tempo como ele próprio destaca nos escritos em que ele tem se tem colocado a questão que é uma uma questão aberta mas acho que a preocupação é esta mesmo de estar trazendo a discussão do que tem se produzido sobre os diferentes temas sobre os diferentes momentos de nossa história o texto do Gilberto ele está dividido em duas grandes partes que acho que faz sentido na primeira parte ele faz o mapeamento da literatura e na segunda ele entra na da discussão sobre aquilo que ele chama da contaminação da produção realizada no domínio da história da educação a primeira parte do mapeamento achei extremamente interessante extremamente relevante lógico o próprio Gilberto destaca que ainda não é um levantamento exaustivo e com relação a minha observação nesta nesta parte do texto vai nessa direção de ser um levantamento em que por não estar completo e exaustivo eu acho que talvez algumas diferenciações em termos de categorias seria interessante tipo distinguir aquilo que são fontes daquilo que é produção historiográfica historiográfica então vários trabalhos várias obras que você se reportam que você se reporta e você coloca no conjunto é estar colocando enquanto enquanto fontes que são imprescindíveis para a pesquisa sobre os diferentes períodos e que você ordena aí enquanto sendo obras clássicas e fazer talvez algumas diferenciações entre essas fontes porque muitas dessas obras clássicas na verdade acabam sendo fontes para pesquisa histórica historiográfica e aí além das que você que você referencia além das observadas pelo Sérgio observadas pela Ana Palmiro pela Palmiro aprendemos muito com o trabalho da Ana Paula da Ana Paula Seco que está aqui e que faz um todo um trabalho em torno da história da educação a partir das obras dos viajantes né e que certamente muito contribuíram para estar elucidando a nossa a história da educação nestes períodos de nossa história e que não colocaria como sendo uma obra clássica mas como sendo uma obra de referência uma obra de viajante e como uma fonte importante para estar se para estar se resgatando aí outra questão é que acho que faz sentido esta divisão da da historiografia trabalhando de um lado dissertações e teses que eu acho que é a pesquisa que tem um tipo de perfil então num desses conjuntos está colocando as dissertações e teses em outro está colocando essas pesquisas livres transformadas em livros porque de fato constitui um outro tipo de conjunto de trabalhos que são diferenciados das dissertações e teses em termos de rigor em termos de preocupações e assim por diante acho que é importante na minha opinião seria importante você estar incluindo aí entre esses conjuntos um conjunto para estar trabalhando os manuais inclusive o próprio trabalho da Gilberta aí incluído que certamente alguns deles tem uma importância a chave para alavancar o trabalho no âmbito da história da educação e não são tantos manuais que são significativos para estar arrolando e que trazem como já observou a Cristina trazem uma leitura trazem leituras que forjaram as visões que se tem no âmbito da história da educação acho que foi muito interessante quando você puxa pelo conjunto representado pelos periódicos e aí você puxa a produção da revista brasileira história da educação não que com isto você esgote a discussão mas acho que os periódicos eles trazem um corpo de discussão de trabalhos extremamente importantes e aí acho que seria interessante estar pegando um periódico que tem abrangência nacional como por exemplo a revista brasileira de educação e que acho que ela tem um peso de alguns poucos trabalhos que tem uma repercussão nacional em termos para estar colocando aqui opinião minha só estou sugerindo aí eu fui fazendo uma série de outras observações que depois a gente conversa a segunda parte em que você chama necessidade de superação das caricaturas ideológicas que no geral eu concordo em gênero número e grau com as observações feitas notamente a as observações relativas à necessidade de superação por incorporação dessas observações e não de se fazer de se praticar aquilo que é muito usual no âmbito da história da educação que é um ecletismo rasteiro nivelando toda a produção no mesmo patamar mas eu acho que seria interessante nesta discussão você aportar que a diferença da produção que se tem no âmbito da história da educação sobre a colônia ela decorre da opção teórica metodológica de seus autores mesmo que não seja a sua preocupação está analisando-as aqui a grande questão além da ideológica que diferencia as abordagens é o referencial teórico metodológico abordado que os autores optam e que é evidente que se você opta por uma matriz positivista o resultado da análise será um se você opta por uma matriz fenomenológica será evidentemente outro se a leitura ela tem um forte viés hermenêutico por uma análise hermenêutica de trabalhar os textos pela visão que eles trazem é outra consequência e as diferentes leituras marxistas que se tem no âmbito da história da educação que não são tantas assim notadamente sobre colônia que é uma produção pequena circunscrita e assim por diante eu acho que se introduz não seria muita coisa dois parágrafos só colocando essa questão ao lado da discussão que você coloca da matização ideológica que esta produção tem eu acho que seria muito enriquecedor para o texto a ser publicado fora isso acho que nas considerações finais você traz um aporte extremamente importante com relação ao STDBR que é exatamente o desejável e é o que vamos estar fazendo ao longo deste debate mas é só para não estar passando a discussão sem estar marcando um pouco essas questões mas volto a palavra ao Gilberto para a gente estar fechando essa rodada de discussões é uma pena que o Sérgio não esteja aqui mas eu gostaria de aproveitar a fala dele exatamente no sentido de ratificar a desígua de investigações sobre o período colonial e principalmente sobre a época das reformas como ali na instrução pública eu sei que a ANPED fez um levantamento recente sobre a produção na área de história da educação brasileira me parece que há um problema no levantamento porque eles elegeram basicamente a produção dos programas recomendados pela CAPES aí eles já abandonam uma quantidade significativa de coisas produzidas no âmbito de programas não recomendados inclusive de uma produção que se dá fora dos programas eu tive acesso ao resultado da região sul e que foi apresentado na jornada de Maringá pela Maria Helena Câmara Bastos então os trabalhos sobre período colonial no Rio Grande do Sul Santa Catarina e Paraná contam-se nos dias Santa Catarina não tem praticamente tem um professor que por sinal é de Joaçaba hoje ele faz um trabalho sobre educação jesuítica mas de fato é muito mais uma monografia discutindo de forma genérica a atuação dos jesuítas não é um trabalho voltado para Santa Catarina Santa Catarina não tem nada sobre o período colonial Rio Grande do Sul sim é coisa de dois três quatro trabalhos Paraná da mesma forma então realmente a exiguidade de trabalho sobre o período colonial é um fato mas eu gostaria de aproveitar a fala do Sérgio para dizer de público algo que eu aponto nas conclusões é de que eu mesmo fiquei surpreso com a significativa presença do StedBR nos estudos e nas pesquisas feitas sobre o período colonial se vocês contarem o número das pessoas que estão investigando o período colonial que são poucas essa época das reformas combalinas nós temos uma grande maioria mas uma maioria expressiva do StedBR e isso me impressionou muito positivamente eu ainda acho que a nossa produção tem que ser mais sistemática a nossa produção ainda é muito de caráter individual me parece que nós temos que trabalhar na perspectiva de formar coletivos mais organizados dentro do StedBR e me parece que esse é o caminho que nós estamos adotando esse é o caminho inclusive que foi eleito em Sergipe para o futuro do StedBR Elza você faz uma consideração que de fato eu procurei no meu trabalho o tempo todo reforçar isso esse é um trabalho preliminar é um instrumento de trabalho e não é só modéstia olha é categórico isso isso aqui foi uma primeira abordagem e isso tem que ser complementado inúmeras sugestões hoje aqui foram feitas no sentido de a gente aperfeiçoar isso aí eu entendo que todas essas sugestões elas tem que ser incorporadas eu acho que nós temos que fazer sim aquilo que você apontou para a área de educação física nós teríamos que fazer isso sim para a área de educação profissional nós teríamos que fazer isso sim para a educação rural e tantas temáticas que estão aí presentes hoje na área de educação e que estão sendo objeto de investigações históricas sobre a questão da educação física essa posição inclusive meio subalterna da educação física eu tenho me referido um pouco a isso aí em alguns estudos na produção da escola pública contemporânea por exemplo eu falo um pouco disso aí porque efetivamente até o século XVIII a educação basicamente a educação escolar basicamente era educação intelectual excluía-se tudo mais quer dizer é no século XIX que você começa a ter realmente uma reivindicação no sentido que a educação escolar absorva outras funções de que ela realiza também educação moral o positivismo faz isso o positivismo entende que o cidadão tem que ser formado dentro da escola não é igreja educação moral era entendida até então como algo da órbita da igreja educação física da mesma forma tanto que surge um texto importante do Spencer que é o educação moral intelectual intelectual e física o Marx também está colocando necessariamente a educação do futuro vai combinar trabalho intelectual trabalho manual e ginástica então essa questão da educação física ela surge efetivamente com força no século XIX contudo a educação física até hoje hoje não teve um lugar eu nem vou colocar assim como se fosse uma discriminação em relação à educação física eu entendo que a educação intelectual ela tem um tal peso continua tendo um tal peso que tudo mais soa estranho entra de uma forma sempre assim periférica a educação física ainda é periférica dentro das escolas é estranho no meu entendimento a educação do corpo é algo fundamental é uma necessidade para todo mundo você vai analisar a própria legislação da educação física aí de repente o pessoal do noturno está sendo liberado de educação física é estranho isso porque trabalha porque trabalha o cara diz e vocês da educação física estão tendo que fazer um acerto de contas muito sério com esse tipo de coisa e acho que a educação o pessoal da educação física não tem feito esse acerto de contas é uma coisa que realmente cabe a vocês é importante que se faça isso a educação profissional também a história da educação profissional é muito problemática há uma resistência inclusive a se trabalhar certas categorias a se fazer inclusive analisar radicalmente certas categorias eu tenho às vezes feito algumas provocações eu falo por exemplo não tem mais sentido se falar qualificação profissional na nossa época isso era uma categoria adequada à época feudal quando o trabalhador ele tinha o domínio teórico e o domínio prático do processo de trabalho quando ele tinha o domínio de todas as etapas do processo de trabalho hoje não hoje nós somos trabalhadores especializados então em todos os trabalhadores especializados não nos cabe a aplicação da categoria qualificação profissional independente de se somos pós-doutores se somos doutores quer dizer e o trabalhador lá dentro da fábrica ele realiza trabalho simples também trabalho marcado pela divisão do trabalho então eu entendo que essas áreas todas tem que fazer uma limpeza do ponto de vista teórico aí dentro tem havido muita conciliação inclusive mas gostei muito da sua consideração e eu acho que você mesma começou a insinuar claramente um tipo de contribuição que poderia dar para esse mapeamento da produção como o Dermival também fez sugestões nesse sentido como o Zé fez sugestões essas categorias eu acho que esses conjuntos que eu estou chamando conjuntos ainda preliminarmente isso tem que ser melhor definido ainda possivelmente algumas dissociações cabem mesmo possivelmente alguns acréscimos se você for pensar outros períodos necessariamente acréscimos serão feitos por isso que eu digo é texto de trabalho isso aqui é coisa para a gente começar a trabalhar nós temos uma tarefa aí pela frente a tarefa que está demarcada é constituição do estado da arte não sei se a gente vai conseguir fazer isso até o ano que vem eu deixo muito claro isso para vocês mas eu acho que nós temos que realizar isso sim até o ano que vem nós temos condições de fazer alguma coisa e devemos fazer alguma coisa isso aqui então é um documento de trabalho inicial isso que eu quero deixar muito claro e aí praticamente já já estou dando fazendo uma fala em cima do que você disse do que o Dermival disse do que o Zé Azul disse do que a Cristina também disse mais ainda em relação a Cristina eu gostaria até de dizer Cristina tem um trabalho que você gostaria muito de conhecer é um trabalho de dois historiadores que saiu no número 2 da revista encontros com a civilização brasileira chama-se conciliação e violência na história do Brasil e esses historiadores eles procuram exatamente evidenciar que os manuais didáticos eles escamoteiam o tempo todo essa categoria violência não existe violência o que existe é a conciliação então e eles vão usar como fontes o que os manuais didáticos então quer dizer do ponto de vista aí vem toda aquela discussão sobre violência simbólica tal tudo isso mas é um texto interessante e eu realmente não me fecho a isso não eu disse em princípio em princípio eu achei que os manuais eles não seriam essenciais por quê? porque os próprios autores de manuais são pesquisadores têm escritos coisas que são pleiteadas você pega inclusive em outra Beth Xavier Olinda Maria Luisa você entende? então eles têm diversos trabalhos aí e tal e lá nos seus manuais eles se incorporam ainda outras coisas estão sendo estudadas então de fato eles não estão incorporando ali as novidades produzidas na área você entende? eles estão reproduzindo as novidades produzidas na área inclusive as que eles próprios produziram então tem um pouco esse sentido a minha colocação tem um outro exemplo aí os Dorf tem um trabalho professora da USP tem um trabalho chamado História da Educação no Brasil são anotações de fato para trabalhar com alunos de graduação né? se você é isso ela coloca a preocupação dela ela escreveu aquilo para trabalhar com os alunos de graduação os alunos de saúde e educação você entende? mas eu não vou me fechar isso não eu não vou me dizer olha isso é definitivo temos que pesar mais temos que discutir mais tal e é isso que a gente vai fazer de fato no interior desse trabalho gostei da correção que o professor Sadiani fez sobre o Santoni Rúdio que está errada a citação aqui no trabalho a Gilcelene tem razão na própria coleção da Aguilar o Florestan Fernandes é colocado como um dos intérpretes do Brasil quer dizer e ele tem um conjunto de obras realmente de interpretação da formação histórica no Brasil quer dizer uma leitura sociológica mas de fato é uma reflexão sobre a formação histórica do Brasil ele pode ser pego sim nessa perspectiva agora de repente você pode pegá-lo como educador ele tem um conjunto de obras muito grande na área de educação e aí eu acho que nós temos que pegar efetivamente o Florestan Fernandes fazer bons trabalhos em cima dele você tem que ir trabalhando em cima dele então é ótimo possivelmente você vai dar contribuições e pelo menos aqui eu deixei claro qual é a perspectiva em que nós temos que explorar a obra do Florestan Fernandes para que se ilumine o nosso entendimento da educação ela já está inflada em trabalhar com o Florestan isso é mistura para a Ana Palmeira lá da Bahia eu gostaria de fazer uma consideração eu tenho uma tenho procurado sistematicamente conversar com conversar com colegas que eu conheço da Bahia tentando incentivá-los a se interessar por um tema que seria da maior importância para os estudos de história da educação no Brasil estudar o colégio jesuítico da Bahia principalmente porque o colégio jesuítico da Bahia foi o colégio mais desenvolvido da Companhia de Jesus no Brasil e do ponto de vista metodológico para mim é a forma mais desenvolvida que revela efetivamente a essência das coisas então estudar o colégio da Bahia efetivamente revelaria para a gente os outros colégios dos jesuítas então lá inclusive todo mundo reconhece que estudos de teologia alcançaram um grau bastante elevado fala-se até mesmo em termos de pós-graduação no colégio muitos falam em termos de pós-graduação no colégio jesuítico da Bahia se bem que pelo raço estudiorum a coisa é colocada em outros termos em termos de aprofundamento de estudos então todos aqueles estudantes que tivessem propensão poderiam realizar estudos complementares de teologia assim como poderiam fazer estudos complementares de retórica de filosofia então falar em termos de pós-graduação fazer aproximações em relação a pós-graduação pelo menos caberia alguma discussão antes da gente falar coisas mais definitivas quero agradecer a fala do colega Célio lá de Maringá gostaria de enviar um abraço para todos os colegas de lá e realmente reafirmar aquilo que é essencial na fala dele estado da arte é ponto de partida o estado da arte é importante para nós inclusive no sentido de a gente construir as nossas plataformas de pesquisa e Zezo o que eu posso colocar é isso aí essas questões que você colocou acho que elas estão todas aí na mesa como eu já disse as sugestões de Elza de Cristina estão aí para a gente realmente aperfeiçoar esse trabalho para que ele se torne realmente um instrumento que fecunde o nosso trabalho de investigação e realmente como eu coloquei no texto não existe crítica teórica ainda não existe crítica teórica e eu dei uma ênfase na segunda parte a questão das caricaturas ideológicas então efetivamente a questão da crítica teórica não está colocada aí então é outro ponto para mas eu acho que isso aí necessariamente na crítica historiográfica a gente vai ter que fazer porque é o que está dito e isso faz parte da crítica historiográfica a crítica teórica epistemológica e político-ideológica gente muito obrigado a vocês fiquei muito feliz de ter conversado com vocês fiquei muito feliz pelos retornos e eu acho que nós temos que trabalhar agora de forma sistemática no sentido de comemorar os 20 anos de StedBR de uma forma que dignifique ainda mais o nosso grupo de pesquisa muito obrigado aplausos 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 tem desculpas mas se dizer comemorar com o dignamento dos 20 anos do CESO poxa vida quem me dera mas só para estar fechando aí a conversa pode? bem quero agradecer aí o Gilberto e lembrar a todos que amanhã nós vamos ter a continuidade desta discussão que está invertida de fato ela está invertida o Zé Maria deveria ter vindo hoje o Gilberto estaria amanhã ocorre que o Zé Maria está com aula e estava impossibilitado então houve a inversão desta deste início de discussão mas como no trabalho historiográfico todos os pontos de partida estão colocados e aí além de agradecer o Gilberto convidar todos a participarem amanhã da discussão que estará sendo feita pelo Zé Maria de Paiva que já é um autor bastante conhecido e acho que ele já entra na categoria dos clássicos aí o Gilberto brincando brincadeira fora a parte com o Zé Maria mas acho que é uma referência importante no trabalho sobre colônia Ana Palmeira um abraço a você muito obrigado e espero que amanhã talvez você tenha condições de estar participando aí entrando nesse debate estou no ar oi pode chamar Ana está conectada obrigado a todo mundo tá obrigado a você um grande abraço e pode pode falar para o pessoal aí que funciona que pode encher a sala que ninguém vai se decepcionar não tá bem eu só não pensei que eu ia ser a primeira bem Dermival que é o coordenador geral desse nosso grupo que está aí às vésperas de comemorar os 20 anos né você quer encerrar aí as atividades da noite agora taca a palavra eu só queria me congratular com todos e parabenizar os que estiveram aí com as mangas arregaçadas né organizando esse projeto né e dizer que eu acho que começamos bem né com a atividade de hoje e espero que esse ritmo se mantenha até o final da programação desse ano certo então é isso eu acho que a apresentação de hoje abriu com chave de ouro a sequência dos trabalhos desse ano do projeto 20 anos do SEBBR eu agradeço então a todos a presença e voltamos então amanhã tchau